Música Hoje 19 de abril é comemorado o dia do índio Uma exposição e muitas homenagens marcaram as comemorações na Fundação Nacional de Saúde Indígena em Rio Branco A data comemorativa do dia do índio coincidiu com o aniversário de 7 anos do culto Por isso a dupla comemoração O culto é realizado todas as segundas-feiras no auditório da FUNASA E hoje teve um componente específico Os índios que foram lembrados nas orações Uma exposição com fotos, artesanato e informações sobre as ações de saúde nas aldeias Foi feita na entrada do prédio A homenagem dos não índios também Índio era pobre, mas tinha alimentação Não voltava da floresta sem trazer caça não Índio hoje chora revoltado, meu irmão Um pedaço da sua terra já não tem direito não Sou a índia morena Toda enfeitada de pena Viva a canta ao luar Música 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 Legenda Adriana Zanotto